E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre mobilidade urbana e bicicletas elétricas. Enfim, roda a vinheta! Então pessoal, falando em bicicletas elétricas, para vocês entenderem melhor o contexto, hoje a nível de Europa, as bicicletas elétricas já detêm 50% do mercado. Ou seja, 50% das bikes vendidas na Europa é elétricas, dentre mountain bike e bicicletas de uso urbano. Não é segredo que as bicicletas de uso urbano são a grande maioria. Por que eu disse isso para vocês? Para vocês entenderem a política do Brasil em relação a produtos elétricos, principalmente as bicicletas. Vamos fazer um outro resumo. A Specialized é uma marca americana de bicicletas e dentro do Brasil não existe nenhuma representante da Specialized. Ou seja, a própria Specialized está dentro do Brasil revendendo as suas bicicletas. Não existe um importador que traz essas bicicletas para o Brasil. Então, a política que ela usa de preço, markup, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, que ela representa a marca, que ela tem as próprias bicicletas dela é a mesma. Então a política de venda que ela tem nos Estados Unidos e no Brasil é a mesma política. Ela não faz essa diferença de mercado para mercado. Ah, para o mercado brasileiro eu vou cobrar mais do que para o mercado americano. Entende? Então, onde eu quero chegar? A política de mobilidade no Brasil, mobilidade urbana, principalmente referenciada a mercado elétrico, é uma piada. É uma piada. Por que? Agora eu vou explicar para vocês. A bike Turbo Vado, Specialized Turbo Vado, nos Estados Unidos, ela custa 2.700 dólares. A bicicleta Specialized Epic HT, nos Estados Unidos, custa 2.800 dólares. Então, fazendo uma analogia simples, a elétrica Turbo Vado é 100 dólares mais barata do que a Epic HT Complicarbon de carbono lá fora. Agora vamos analisar aqui dentro. A bike Epic HT Complicarbon custa 15.999 dólares. Não é barata, não estou discutindo valores dessa bicicleta. Em resumo, a Turbo Vado, a mesma vendida lá fora por 100 dólares a menos, ela deveria custar aqui dentro em torno de, vamos jogar lá, mil reais a menos. Então, de 16 mil, ela deveria custar 15. Porém, ela custa 23 mil reais. Enquanto a mesma bicicleta lá fora, ela é 100 dólares mais barata do que a Epic Complicarbon, aqui dentro, ela é 7 mil reais mais cara do que a Epic Complicarbon. Então, onde que eu quero chegar com isso? Para vocês entenderem. A gente, na Epic Complicarbon, nós pagamos impostos, assim como na Turbo Vado. Porém, esses 7 mil reais de diferença, ou 8 mil reais, na verdade, é a diferença só de imposto. Esses 7 mil reais são impostos que a gente paga a mais pelo produto ser elétrico. Aí que eu queria chegar. A piada, que é a mobilidade urbana e o incentivo ao produto autossustentável, a energia limpa, a energia sustentável aqui dentro do Brasil. Isso ocorre nos carros também. Então, pessoal, eu queria trazer esse detalhe para vocês, que é algo muito interessante, que eu, pesquisando, me deparei com isso, queria apresentar isso para vocês. Deixe o que você acha nos comentários sobre essa política do Brasil, do elétrico ser muito mais caro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha no vídeo. É isso aí. Valeu, até mais. Tchau.